Beleza pessoal, olha eu aqui de novo, o Xavier do canal Xavier Abelhas Hoje a gente está aqui na mata para fazer um resgate aqui num troco de árvore Um galho de árvore e a gente vai estar passando passo a passo para vocês Antes de mais nada eu quero dar um salve muito especial para as pessoas que estão sempre compartilhando nossos vídeos, assistindo Em especial eu quero citar alguns nomes aqui, João Rodrigues André Oliver Daniel Pereira, Américo Brasil, tem um canal muito importante no YouTube também Com uma variedade imensa sobre plantas, aves e tudo mais E Gildean Vieira de Souza, são pessoas como todas as outras, tamanha importância para a gente Que a gente tem alcançado uma quantidade de inscritos bem boa mesmo, bem considerada E as pessoas dão suas sugestões lá e a gente fica muito agradecido Pelo incentivo de cada um de vocês, correto? Então vocês acompanhem com a gente aí, não se esqueçam de dar aquele joinha, aquele like, se inscrever no canal E compartilhar os vídeos com o titio, com a vovó, com a vovô, com todos que vocês amam Beleza gente? Acompanhem todos com a gente aí Esse é o cara, vamos que vamos, é nóis Beleza pessoal, vamos dar continuidade a esse resgate Gente, o enxame é esse aqui O enxame está aqui, nesse tronco de árvore aqui A gente vai pegar e retirar ele e colocar nessa caixinha pequenininha que tem aqui embaixo Aqui ó, mostra aqui Hércules TV Olha aqui ó, tem uma caixinha, tem algumas serinhas já usadas aqui ó Pra gente aproveitar ó, pra dar um danício Porque provavelmente é pouquinho fábrica que vai ter ali ó O espaço é bem limitado ali Então a gente vai pôr umas serinhas usadas que tem aqui ó Pra ajudar elas Até a caixa é pequena porque o enxame não tá muito grande né Aparentemente Olha ó, muito própolis gente ó, muito própolis ó Própolis pra valer Vou fazer uma fumacinha aqui Pra ela ficar na tranquilidade Dá uma acalmada nas abelhas Deixa eu vir pro lado de cá Tem que trabalhar a favor da fumaça aqui O vento né, olha aí ó Enxaminho Tá bem exposto aqui nessa árvore aqui, nesse tronco Tá bastando bastante água aqui A quantidade de abelha é boa A gente vai colocar numa caixinha A maior parte das abelhas tá no campo Mas esse enxame aqui ele tem Provavelmente ele tem uma quantidade boa de abelha Deixa eu dar um tempinho pra elas Certo? Mais um pouquinho Agora o Paulo assume Paulo, assume o fumegador Vê de quando você dá uma bombadinha Certo? Só você falar que eu tô com a tua vontade de puxar Eu vou tirar, acabar de tirar esses quadros daqui Olha aqui os quadrinhos, gente Olha aqui os quadrinhos Já subiu Certo? Olha lá, lá, matrão Beleza Deixa esses quadrinhos daqui Deixa eu pegar essa famosa tampinha Pra colocar em cima E gelzinho Em seguida que a gente fazia essa transferência Depois a gente vai fazer uma alimentaçãozinha nela Que aqui as coisas não estão muito fáceis Só tem bastante própolis aqui Se eu passar, vira pro lado de cá Para ficar daqui Mas tá bom de fumaça por enquanto Olha aí, olha o própolis, gente Eu tenho muito desse aqui lá Que eu já tirei desse enxaminho Ela costuma fechar isso aqui tudo de própolis Olha só a quantidade Então sempre tiro o própolis deles Hoje não vai ser diferente Eu vou tirar A gente já descobriu outros enxamem árvores ali Mais pra frente Então a gente não vai mexer neles E vai ficar coletando o própolis deles Tem bastante aqui dentro Deixa eu ir tirando esse própolis aqui Pra não virar bagunça, né Vai grudar tudo nos favos Na hora de pôr no quadro Esse própolis aqui é bom pra um atrativo Que vocês não sabem Isso aqui é top demais Foi não atrativo isso aqui Fumacinha raiz aí, Paulinho Pra elas não estressarem Manter a calmaria Bom que os favos é tudo novo, né É Olha só Mais fumacinha nelas, Paulo Olha só Ali dentro já tem o melzinho Tá bom Deixa eu fazer a sequência dos favos aqui agora Tirar mais um Um tirinho aqui, ó Porque essa tirinha aqui não tem nada Então Pode tirar fora Agora vamos começar a tirar esses favinhos Na sequência aqui Então bem ajudadinho Mas a gente vai Tirando devagarzinho aqui Nós vamos salvar esse enxame também Fumaça, Paulo Ó Ó Ó Bastante pólen aqui, gente Ó Tô conseguindo um pólen até bom Eu já vou aproveitar Vou colocar do lado dessa Essa seirinha aqui também Pra dar um apoio pra elas Conseguir alinhar mais ou menos aqui, ó Depois elas acabam de De aumentar esse favo O espaço aí tá muito confinado pra elas Então não tá Não tá dando pra elas evoluir muito não A gente vai passar pra uma caixinha Logo logo esse enxame aqui Ele vai evoluir bastante Fazer o seguinte Deixa eu pegar outro Que bem, deixa esse aqui Qualquer coisa pra ele ser parte Bem coladinho na parte de cima De preferência Isso aqui é alimentação Então pólen é importante Demais a gente colocar na caixa Não pode deixar pólen fora de jeito nenhum Seirinha novinha Gente, eu quero agradecer mais uma vez A todos aqueles que Têm compartilhado o vídeo Têm se inscrevido no canal É de grande importância pra gente Ajuda muito Pra divulgar o trabalho da gente Certo? Tem que colocar o pagão aí? Não, por enquanto não Pode deixar assim Não vai precisar não Porque a gente vai Com a calmaria com elas aí Bem na boa E a gente vai conseguir Fazer essa mudança aí Ó, que bonitinho gente Ó, tá vendo? Que depois elas aumentam Com facilidade Que a gente vai Coloca uma caixinha dessas Alimenta o enxame Que a alimentação dela Tá fraquinha A gente vai alimentando ele E ele No instantinho Esse enxame aqui Ele evolui bastante Com certeza Ó, aqui já tem um falvo Bem maior Ó Faz aquela fumacinha Fala bem de levinha Sem agredir Certo? Bem de levinha Que eu vou cortando aqui Bem devagarzinho Pra não conseguir tirar Esse falvo aqui No todo Certo? Bem Bem de levinha É o melzinho Tem um pouquinho de melzinho Que eu vou cortando aqui Dá uma camada Né? Tem um falvo de flores nativas Vem? Vai Um filhinho de mel bonito Aqui mesmo E sozinho Que o internauta Deu aquela ideia Legalzinha, né? Pra não matar as levinhas Continua com a fumacinha Pra manter a calmaria Das abelhas Certo? Bem de leve Nada exagerado Aí Tem que dar Com a reservinha De mel bole É pra seca Que tá aqui, né? Vamos dizer assim Vamos dizer seca Em termos, né? Porque o problema aqui Na verdade é chuva Muita chuva e frio É isso Então Acontece isso aí mesmo Vamos lá Você vai ter essa Diretinha também, né? Pode ser um serviço Bem bonitinho Ó Agilizar um pouquinho Aqui Porque daqui a pouco A pilhase começa Porque tem outro enxame Top ali Em outra árvore Ali, ó E é capaz Daqui a pouco Elas Ser atraídas Por esse melzinho Aqui também É bom ter um enxame Assim que dá pra pegar Próprio É, então Eu sempre tiro bastante Próprio desses enxames Eu tava usando isso aqui Eu tava usando isso aqui Só pra tirar Fazer enxameação dele Mas só que A gente descobriu outro O outro é bem top também Então a gente Vai pegar e vai passar Isso aqui pra caixa E vai ficar utilizando o outro Como a gente fez com isso aqui A princípio, né? Esse enxame aqui É muito da hora Da hora mesmo Só desse aqui Quando Eu amamei minhas riscas ali na frente Eu peguei dois enxames De enxameação Desse aqui, ó Mas como agora Eu tenho outro mais top Ali na frente ainda Então a gente já vai pegar Isso aqui E já vai passar pra caixa Pra não ficar muito enxame Na natureza solta aqui Porque o apiário Fica aí uns mil metros Ali pra cima Então Vai estar tudo perto do apiário Então não é muita vantagem não Então a gente já põe Direto dentro da caixa Certo? Já depois a gente põe a caixa ali em cima Faz como eles dizem A famosa tocadinha É o melzinho aqui Melzinho Colocar na sacola Pra ela também Mas no lugarzinho Daqui a pouco vai vir Essas abelhas E vai ficar tudo agarrada neles aí Bem complicadinho de fazer Ah é? Já se tá ferrando a luva aqui Adoidado Tá nervoso Tô meio nervoso Faz aquela Alimentar ela um pouquinho A gente vai Aqui Próximo Pra valeroso Gente Aquele ensino Que a gente já pediu por último Da caixa de isopor Tá tudo mais bonito Só que a gente vai mostrar Pra vocês verem Opa Tá Tô sentindo Deixa eu afogar assim Porque aqui o lugar é Ajeitado mesmo Tem que ficar devagarzinho Pra não matar abelhas Certo Sacuar os abelhinhos aqui dentro Não quer matar nada Nossa Crinha aí É Mas o sábio O sábio principal Fica no centro Lá da Da comérgica Então já já A gente vai chegar nisso Esse arminho de mel É o mel bonito Tá tudo carregadinho Aqui do mel Mesmo com esse tempinho de chuva Que deu Ela conseguiu fazer um estoque no mel bom Dá pra cortar esse pedacinho pra nós Sempre dá pra tirar um Tirar a gosto, time Mas como a coisa tá Bem escassa Então a maior parte A gente vai servir pra ela Ela vai fazer alimentação também É Vai dar uma reforçada Você traz aquele Pódio de alimento Quando nós terminar A gente já vai Dar uma alimentadinha nelas Todos os enxames que a gente Com certeza a gente vai Fazer esse ano evoluir Todos os enxames que a gente faz resgate A gente alimenta galera Vem deixar claro isso aí Coloca um corotinho É preciso que na maioria das vezes A gente tira essas tirinhas aqui Quando a gente tá cortando E a alimentação delas Também Então é importante que a gente Deixa um pouquinho pra elas Pegue e coloque um Um reforço pra elas novamente Pode deixar elas sem nada Não sei o que é, né patrão Se deixar sem nada Aí complica, né É nóis, né patrão Nós falamos do tiragosto Porque sempre pegam uma fatiazinha, né Aí galera, ó Vamos ver quem acha a rainha aí, ó Quem acha a rainha aí Tem que ter olho biônico, hein Ó, quem acha a rainha aí Tem umas pessoas aí Que pegam muito bem Tem uns caras que é bom pra achar rainha, ó Até dentro da caixa de isolador Que ele viu na conferência Nós não vimos a rainha Alguém, alguém Tava assistindo, viu e falou Mas com até o tempo Tem que horário Com a conta de noite Rapaz, é Tem uns caras que é bom mesmo Pra ver rainha Os apicultor Os apicultor bom Tem gente muito Boa divisão mesmo Bate o olho Assim já localiza mesmo Você não consegue ver mais, né pai Mas que é? É, aqui, ó Paulinho coméia, alenta Aí, ó Tá vendo? É nóis Sempre respeitando a ordem É, da mesma ordem que tá lá A gente vai tirando E vai colocando A gente não pode tá mudando não Pra não interferir no círculo de postura da rainha Ela já vem consigo com a sequência de Que ela vem botando os ovos E a sequência que já vem nascendo também As abelhinhas Então você já pega e coloca na mesma sequência Que ela dá continuidade Acho que a melhor dica pra fazer um resgate É ter paciência É, você não pode ser afobado, né? Tem que ir com calma Fazer a sequência certa Perfeito ninguém é, né? Mas a gente tem que ir procurando Ir melhorando a cada dia o trabalho da gente Olha aí, gente, ó A pesadinha boa Certo Colocar mais um pedaço Mais um nessa pontinha aqui Mais uma borrachinha Eita, por outro Colocar mais um aqui nessa pontinha aqui Porque Tá com reservinha de mel E quebrado, né? Olha aí Chique Parte arredondada Sempre a gente coloca pra frente Do ovado da caixa Certo? Aqui é um quadro com cera já usado Certo? Caso necessário Ela vai continuar aí Tá com as nozes A gente tira Coloca da Cota Cera que tá ali Vamos ver Se conseguimos mais um fazinho bom aqui Agora Provavelmente é o falvo principal Da postura dela, né? Porque esse falvo do meio aqui Geralmente tem a concentração Maior de postura dela Olha, era meio difícil de pegar Porque é muito ruim o local ali É desajeitado aqui, né? Mas Vai dar tudo certo É bem fundo essa água aí, viu? É o oquinho até mais ou menos Aqui Tive o pincelzinho raiz Olha as abelhinhas que tá dentro da caixa E elas estão atacando no melzinho A postura já cresceu bem Ela tá falando Nossa, nem tem tanto mel Você quer levar embora? É, então Não, a maioria fala Fala Nós vamos degustar esse melzinho aqui As pessoas comentam Nossa Leva todo o mel da abelha Teve uma pessoa que falou assim Mas não, gente A gente Quando a gente faz isso A gente pega e já alimenta ela também A postura tá aqui É, a postura vai tá nesse quadro Com certeza Isso aqui, ó É Eu vou tirar essa cera velha daqui Gente, do esquadro Ó A postura aí A gente coloca ela E leva pra derreter Beleza? Vou colocar aqui Vamos aproveitar isso aqui Porque isso aqui tá com bastante alimentação Eu nem vou tirar essa alimentaçãozinha aqui Vou deixar um pouquinho pra elas aqui Tá meio desajeitado aqui Então eu vou fazer o seguinte Vou cortar esse bico Vou alinhar aqui Vou deixar esse pouquinho de alimentação aqui pra elas Eu achei que ia ter bem menos mel do que tem É, então Com a chuvada que deu Então Ninguém esperava que tivesse nada aqui de alimentação Muita chuva, né? Ela tá bem feia pra dar É, mas já a gente Faz a tocadinha aí na fumaça Bem de levinha aí, ó Empurra elas tudo pra Pra dentro da caixa Coloca a faixa aí Elas vão aceitar bem Esse favo aí Que tá ali dentro Ali tá bonito Agora Quando parar essa chuvadinha Vocês precisam de acercer tudo Porque a A mata aqui Vai começar a florar de novo Então a coisa Vai andar de novo Vai andar de novo Tá bem Bem presinha, gente De que Não pode tá quebrando, não Um mel bonito, gente A aranha A aranha A aranha tem aranha Muito grande aqui Sequência É pro lado de cá A aranha é estratégica Ela faz a teia bem perto Ali pega muita Muita aranha Pera aí, deixa eu filmar ela Os internautas Vem Ó, a gente tá fazendo resgate Aqui, galera E a aranha tá bem aqui Ó, as abelhinhas presas assim Tá vendo Ó, as abelhinhas ficam presas na teia Olha tudo isso daí, Miquel O Paulo vai tirar Paulinho, tira aí pra nós Salva aí, Paulinho Salva essas abelhinhas aí, Paulo Agora eu vou na postura principal E a quantidade de mel Nesse aqui, com certeza Vai ser maior Em filhotes também Vamos ver se nós damos Aquela sorte de, de repente A rainha já vir Nossa, tá cheirando muito esse mel Pensa no mel bonito Ó, a fumacinha, deixa eu ver as abelhas Tem tudo padrão Fácil Esse aqui tem menos falo, viu Falei pra você É bem fundo esse, esse foco aí Eu sei que tem menos falo, mas ó Rapaz Tá pegando, tá pegando bem no chão Tá pegando melzinho Sei que ia ter menos, menos falo mesmo Deixa eu ver aqui Se eu conseguir alinhar Vou ter que Tem mais Tem mais Tem que cortar um pouquinho Dessa postura aqui Deixa eu ver aqui De jeito que era melhor Tem jeito Tem que tirar um pouquinho mesmo Tem que tirar um pouquinho Não vai nada Pincelzinho Pincelzinho bonitinho Não vai ser necessário usar esses Essa serinha Pelo menos por enquanto Coloca eles num cantinho aí Qual o caso Tem espaço no finalzinho Nós coloca pra aproveitar Essa serinha É uma serinha nova Essa serinha Uma serinha nova Pra as abelhas Muito boa Certo Tá bem confinadinho Aqui o espaço também Tira de mel Até Graúdo aqui Bora deixar o like aí Galera Compartilhar o vídeo É isso aí gente Vamos que vamos Será que tem melzinho Com certeza A gente pensou em trazer alimentação Pra elas ali Pegar aquele galãozinho Pôr aqui próximo Do ensino depois Mas olha como está isso aqui Chega que está melando Então Cuidinho dito Não vai ser Necessário assim não Chega que está pesado Isso aqui Querendo quebrar Tanto pesado Está Esse torrãozinho Olha que meleca Paulinho Se você pegar o pano Lá pra mim Eu agradeço Tá É tem um paninho Verde Vai fazer seu coronel Muito feliz Opa Vou colocar a borrachinha Sem dó O negócio aqui É bruto Apesar de Mais de mel Isso aqui Olha só gente Olha o torrão de mel Aqui Será que tem mel Nesse enxaminho Isso porque Choveu E estava fazendo Um pouquinho de frio Elas conseguiu Ainda fazer Essa reservinha Imagina um enxame Desse Uns dias Quente mesmo Bom Como que não vai estar Está pesado Demais Para colocar Até o arame Aqui Fica meio Engaçado Ninguém acha A reina Mais um quadrinho E a charrina Aí A rainha Ela está socada Para dentro Para se proteger Então ela veio Para se proteger Para se proteger Para se proteger Na hora Bolinha bombadinha Tem um Favinho lotado de mel Olha lá galera Favinho bom de mel E aí E aí E aí É muito favinho de mel. Só mais um pavo aqui, provavelmente, o restante da postura da rainha, porque esse pavo de postura é grande e ele tá bem alinhando. Vou contornando ele aqui com a faca, bem direitinho, aí ele sai inteiro. Beleza? Vou trazer ele pra fora. Abre a caixinha. Tá bem bagunçado esse pavo de postura aqui, ó. Vamos dar uma organizada nele aqui, que dá um nó até. Caramba, tomei logo na mão aqui, mano. Nossa Senhora! Tá atravessando a luva, será que estão com ódio? É, a caixinha pega firme, né? Boa! Caramba, tá ferroada doido. Paulinho, por favor, vai lá no saquinho e pega mais borrachinha pra mais. Esse borrachinha aqui tá pouco, né? Pode ser que ela não beija. É, pega mais dentro do sacolinha lá, tem bastante sacolinha. Aí nós vamos colocar essa caixa de cima já já. Dá aquela tocadinha na fumaça que elas vão entrar, que vai entrar uma beleza pra vir. Qual provável a data que elas vão estar produzindo o mel bem, Pai, será? Um enxame desse aqui, tem que cuidar dele bem cuidadinho, fazer troca de cera, bonitinho. Então eu, com a florada que vai vir, sem parar essa chuva aí, esse enxame vai crescer bem. Mas pra ele produzir mel mesmo, ele vai só lá pra agosto mesmo. Agosto que ele vai estar produzindo mel, se eu falar assim, não, tá bom. Até lá esse enxame já vai estar bem crescido mesmo. Mas em agosto ele já vai estar produzindo. Isso aí, com certeza. A apicultura também tem que ter um pouco de paciência, né? Ah, tem que ter. Porque se você quiser que você tenha um, já um resultado de imediato grande do seu trabalho, você acaba desistindo. Porque tem coisa que primeiro você tem que investir bastante, pra depois você ver um retorno, ver o resultado mesmo realmente. né? E a apicultura não é diferente. Sempre tem que você fazer um investimento primeiro, pra depois você ver um resultado. Uma recompensa ali na frente, né? Aí é que tá. Certo? Correto. Igual você sempre fala, é do tamanho do seu esforço, né? Ah, com certeza. Correto, tem mais aqui não? Eu vou dar mais uma olhadinha aí, mas parece que encerraram os seus favos. Aí nós vamos colocar essa caixa ali em cima e vai tocar essas abelhas de forma que elas saiam de dentro desse oco aí e entrem pra caixa. Tem bastante pedaceira de fábrica, tem bastante pólen, então a gente tem que dar um jeito de colocar ele. Depois a gente retira e coloca a cera alveolada aqui, aí ele desenvolve que é um raio. Se não tomar uma ferroada, não ganha um dia. Olha só, isso aí faz parte mesmo. É de serviço, não tem como. Ó, eu acho que tem uma reserva de mel lá no fundo, né? Tem uma reserva de mel na luva, porque as luvas estão de 100%, ó. 99%. Tem mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Alguém é rainha aí, time? Temos que ela vem com tanta firmeza pra defender o caminho que acaba conseguindo atravessar a luva. Olha o quadro. Beleza. Perfeito, bastante elástico. Recuperado bem. Vamos pôr aqui. Tudo na sequência igual tá lá. Né? Deixar ele pro canto já, que é um favinho mais velho, né? Acho que tem mais um só aqui, né? Esse aqui tá com a cera velha que a gente trouxe. Deixa eu ver se tem mais algum ali que dá pra aproveitar. Se não, eu vou pôr esse favinho velho mesmo. Põe em cima o favinho. Isso aqui é um sobrinho. Qualquer coisa, mas remonta tudo, menino. Vê se tem mais um quadro aí. Isso aqui é um pedido indica que não vai ter mais nenhum. Se tiver, é algum dente que menin com alimentação. Não, tô comendo. Peraí aqui. Peraí pra trás. Tá bom. Deixa eu ver um da horinha aí. Um favinho bem pequenininho aqui. Faz nada de... De grande. Então... Aqui acabou os favos. Acabou os favos, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa caixa, colocar essa caixa no alto ali, ó. E vamos bater fumaça aí pra essas abelhas saírem e tudo pra caixa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se dá pra eu aproveitar mais um taquinho desse negócio. Ó Paulo, deixa isso aqui, ó. Deixa isso aqui que só vai servir pra juntar abelhas. Esses. Esses. Deixa esse maior ali, por favor. Esses. Esses dois aí. Esses maiores que eu vou colocar porque ele tem pólen aqui, ó. Tem um pouquinho de pólen e nós vamos aproveitar ele. É. Tem abelhinha de pilhagem aqui já, hein. Estão chegando. Deixa eu colocar só a pilhagem aqui e vamos já colocar ali a caixa pra trocar as abelhas pra dentro que as abelhas da pilhagem tá chegando ali, ó. Chegando e chegando forte. É um abelhante bem difícil de fazer, né. É desajeitado, né, porque é muito exprimido o espaço ali. Mas vai dar certo. Até agora nada da reina, hein. A reina se escondeu, não é besta não. A reina percebeu quando nós estamos mexendo que ela entrou lá pra dentro. Mas é difícil ver ela ali, ó. Ah, é? Ali é. É muito, muito lá pro fundo. Até pra pegar ela seria difícil. Nós vamos fazer a tocadinha com a fumaça de leve pra ver se nós conseguimos fazer com que ela... Ah, tá saindo ali, patrão. Sai daí. É, vou colocar a caixa lá em cima. Aí tudo indica que vai dar certo. Agora vou tirar essa borrachinha daqui, né. Vocês vão usar, né, patrão? Não, pode tirar, tio. Tudo. Tira tudo, Paulinho. Vou colocar. Paulinho coméia. Pega a garrafa da garrafa. Ei, vamos ver se alguém avista ela aí. Eu acho que ela deve estar ali por aquele canto ali, galera, ó. Ó, vou colocar um celular lá dentro, vocês, ó. Como que é dentro da cor, mena? A água comum. Ó. 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 Vamos colocar agora. Os大哥 aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou subir aqui, velho. Aí você, Paulinho, me dá a caixinha. Ah. Eu vou colocar em cima da árvore. Primeiro, patrão. Que aí nós consegue tocar as abelhas tudo pra ver. common, patrão. Ok. O que, patrão? зар a pretaça? Ela tá de idade, pô. E essa rama aí, patrão? Que nada, aqui é a raiz, pô. E essa rama aí, patrão? É o... Vai tirar. Vai seguir levando. Ai, pão. Aventura, danada. Olha aqui. Me dá a caixinha aqui. Consegue me dar essa caixinha aí, pô? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai? Conseguiu levantar, hein? É fácil não, mano. Parece que é moleza? Patrão, você tem que tirar o pé daí. Peraí, vou tirar. Só mudar a posição da caixa aqui, ó. Só pra poder entrar com... Com toda tranquilidade. Aí sim. Melhorar aqui a posição. Esqueceu, já foi. Aí sim tá ótimo. Tá chique aqui? Tá. Abaixa um pouquinho, patrão. Pra não entrar água dentro. Aí sim tá bom, pô. Aí, patrão. Abaixa. Faz o seguinte agora. É... Me dá o prástico pra cobrir. Prástico e o peso. É. Dobre ele pra não ficar muito grande. Patrão, deixa eu trocar o tamanho aí, patrão. Daí. Arruma alguma coisa, Paulo, pra nós cobrir, é... É... Colocar de pinça aqui na canta. Tem um tesouro bem aqui, senhor. Mas não podemos dar mole. Tem que estar bem cobertinho. Tá pra cá. Né? Isso, ó. Maravilha. Pega mais. Show de bola. Se tiver mais, já tá bom. Se tiver mais um. Quase que deu uma vida cacetada ali. Quase que... Hã? Ericka filmou. Hã? Ericka filmou. Eita. Agora só é pegar e descer daqui. Tá difícil, né, Ericka? Vamos tocar ela pra dentro. Isso aí tá bom? Não achou tudo. Não achou tudo. Achou não? Achei. Aí. Ó. Cubri bem, cobertinho? Já pode fazer e nós vem e já leva direto pra piada. Show de bola. Se cai, é entrar pro Faustão, hein? Rapaz. Ué. Galho podre, podre, podre. Desculpa nas costas aqui. Agora vamos fazer aquela filmacinha rai. Tocar tudo lá pra cima. Será que ela vai sair tudo? Sai. Sai. Ganhou. Tem um prazer da vela aí, garoto? Hã? Tem uma estrada vela aí? Ele sabe se vai ficar por baixo. Ela tá subindo. Não, não. Tô querendo fumar só na parte de baixo aqui. Ó quem veio fazer uma visita. É? Os cavalos ali. Oi, Natan. Alô. Estou indo para a caixa, hein? Então, aqui agora ela vai subindo tudo ali, ó. Estou pegando a fumaça aqui embaixo aqui, ó. Ela vai subindo. Daqui a pouco está tudo lá dentro. Quer que eu bombe um pouco aí? Tranquilo. Deixa ela sair. De olho aí para ver se vê a reina, hein? A reina é top. Mas ela vai ficar bem escondidinha. Porque a bicha ligeira, hein? A rainha é difícil, hein? Difícil. Olha aqui, ó. Mas já estão indo tudo lá para dentro, lá. Estão voando e já estão pagando lá na caixa. Olha mesmo, olha lá, galera. Vocês viram, ó. Estou indo para a caixa. Não está nenhuma. Já sobe tudo aí para a caixa. O chaminho é complicado de fazer a transferência dele, mas... É que o resgate-cinha é sempre meio embaçado. Estima paciência. Vai tocando, tocando, tocando. Ela pega o caminho ali, ó. Vai bater lá dentro. Tem um furo bem ali, não tem? Está saindo ali, ó. É, está cheio de furo. Fala uma palavra aí, pai. De motivação aí para quem está querendo começar. Gente, vocês que querem começar com a apicultura, vocês não deixem de se inscrever no canal Chegar Abelhas primeiramente, certo? E assistir os vídeos e ir em frente com fé e coragem, perseverança, que vocês vão conseguir. Comece com um enxaminho pequenininho aí. Uma, duas caixinhas. Pegue uma, duas caixinhas de levinho, devagarzinho. E com certeza vocês vão evoluir bastante também. Tem que estar assistindo os vídeos, hein? Olha o Paulinho. Paulinho, Paulinho, Paulinho. As abelhinhas estão que estão indo para a caixinha aqui. Vamos lá. Paulinho é a peça fundamental do time. É o terceiro mosqueteiro. Paulinho é o cara raiz. O cara raiz do esquema. Galera, deixa o likezão que os caras merecem, mano. Esses dois aí merecem. De verdade mesmo. Os caras são diferentes. Os caras são diferentes. Então, vamos lá para a caixinha, gente. Resumindo mesmo. Está vendo mais não, hein? Hein? Esse é o cara. Esse aqui é o cara. Esse é. Deixa eu arrumar aqui o seu capacete. É nóis, gente. É nóis. É nóis, junto misturado. Esse é o cara. Esse é a velha, gente. A gente está vendo? Olha que belezura. Esse é o cara. Olha, meu querido. Estamos nas abelhas aqui. Cuidado, filho. Falamos, meu querido. Se quiser um abraço, esse é o momento. Vou pegar esse moinho aqui, ó. Vem com esse moinho assim, ó. Olha, gente. Que beleza. Olha. Olha aqui, meu querido. Olha. Esse é o cara. Aqui tem duas saídas, hein? Elas estão saindo por aqui também, né? Mas vamos que vamos. Já já está tudo lá. Já já está tudo lá dentro. Quem vai levar essa daqui não, já? Não, né? Ela vai subir, pô. Vamos colocar esse bolinho de abelha ali, ó. Daqui a pouco está todas lá dentro. É um bolinho assim, ó. Tem uns bolinhos ali. Está sobretudo. É. Fica mais rápido, né? Nesse bolinho assim que a rainha costuma ficar. Entendeu? Agora eu vou tocar com ela. Uh. Bom, gente. É o seguinte. A gente vai... Acabar de tocar elas aqui pra dentro. E a gente mostra o final do vídeo com elas todas dentro aqui, beleza? Senão o vídeo vai ficar muito longo. E elas demoram um pouquinho pra subir mesmo. Olha aqui, ó. Mas vocês podem ver aqui, gente, ó. Já está tudo pegando no caminho da caixa, ó. Mostra pro lado de cá. Hércules escreveu. Aí, ó. Está vendo? Já estão tudo pegando no caminhozinho, ó. Já está tudo lá dentro. Certo? Então, aguarde mais um pouquinho aí. Que a gente já mostra o desfecho de todo o trabalho. Se encontrar a rainha, a gente mostra. Se não, não tem problema que elas vão estar avisando aqui. Fazendo a sinalização no vado da caixa. Aí a gente mostra pra vocês como que elas avisam que a rainha está na caixa. Beleza, gente? Beleza, pessoal. Olha nós terminando o vídeo aqui, hein? As abelhas já entraram todas nas caixas. A gente não conseguiu ver a rainha. Ela entrou por baixo. Você viu tudo, ó. Por baixo da caixa ali no monte de abelha. Entrou tudo junto. Então, foi mais um resgate com sucesso, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal Xavier Abelhos. Dar aquele joinha, aquele like. E compartilhar os vídeos com o titio, com a vovó, com a vovô. Com todos que vocês amam, hein, gente? Tamo junto em mais essa, hein? Então, aí. Valeu, gente. Valeu, gente. Esse é o cara, hein? Opa! Bora! É nóis. Filmar aqui o finalzinho pra vocês, ó. Isso. Tudo lindo, ó.